Eu me lembro quando jogamos contra o Manchester, eu estava no Sporting Lisboa e, para mim, o Sir Alex Ferguson é como meu pai no futebol, ele me ajudou muito. Hey! Como você está fazendo? Depois de alguns meses aplicando tudo o que essa professora me ensinou, o meu inglês entrou em modo turbo. Hoje eu consigo trabalhar com a legenda de vídeos. Oh, muito dinheiro! Confere o primeiro link na descrição. Qual parte o Sir Alex Ferguson jogou no seu retorno ao clube? Como todos sabem, desde que eu saí para o Manchester com 18, o Sir Alex Ferguson foi o clube. Eu lembro quando jogamos contra o Manchester. Eu estava no Sporting Lisboa. E, para mim, o Sir Alex Ferguson é como meu pai no futebol. Ele me ajudou muito. Ele me ensinou muitas coisas. E, na minha opinião, ele teve um grande papel. E, na minha opinião, ele teve um relacionamento. Ele teve um relacionamento. Ele teve um relacionamento. Ele é um homem incrível, e eu realmente gostei muito. Ele foi muito importante. E ele foi o principal ponto para me estar em um lugar que eu ensinou para o Manchester United. Quando passou, ele teve um relacionamento. Ele foi maté por 17 professores no meio. Ele até fez uma océria no meio. Ele fez um relacionamento confirmado. Ele foi muito aproveitado. Ele tantas discussões diferentes. Obrigado.